Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo limpando a minha piscina Ih, está suja Muito suja, gente Olha isso Choveu Ih, poeira Estava tudo limpo, gente Aí, choveu É Água Mamãe, deixa eu ver A gente vai pegar outra bruxa Porque eu não estou dando Gente, ó No final do vídeo Eu vou encher E vou colocar Eu e minha irmã nadando Quer nadar, tem que limpar, né? É Mas você também nada? Não, eu não nado não, gente Alguém viu nadar é difícil Você já nadou há três meses A mãe está com problema de ouvido Olha lá A sujeira Ventou, choveu É, gente Está uma fase difícil aqui É mesmo? Ah Está uma fase difícil de ver Não está tudo Sim Gente, sabe o que eu sempre imaginei? Que quando choviu Meu Deus, estava chorando Quem era aqui? Olha o meu braço Eu andei o meu short Tá, então deixa eu ver aqui Aqui A bijuteria dela Vem ficar preta Ai, não Ai, você pode tirar E guardar Sai sujeira Sai sujeira Uma ótima música Sai sujeira Sai sujeira Que você não é bem fim Pra fim Sai sujeira Sai sujeira Que você não é bem fim Aqui Nessa hora Sai sujeira Sai sujeira E gente, está quase terminando Gente, essa piscina estava aqui Gente, lembrando Que a gente tem que lavar as bordas A panela vai soltando tudo Vamos dar a bucha pra mamãe Oh, 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 oh Sinto, sinto, sinto É de barra Oh, 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 oh Olha, é um pincinheiro Oh Existe alguns bebês Mas é isso Algum faz Mas eu estou bom Que o mundo Oh Oh Só falta mais uma panada E pronto Não Duas Duas Mas eu estou falando Um monte de animais, né? Panada Panada Eu estava desligado Que aí estava a parte nozinha Eu estou nela nozinha aqui, né? E eu estou Acabado Gente, eu nunca achei que... Gente, teve um dia que eu acabei a piscina Eu acho que uns... Olha lá que a pessoa está fazendo Hoje eu acabei em uns 10 minutos, né mãe? Eu acho que nem foi 10 minutos Mas foi uns 5 minutos Depois eu tomo banho com mamãe Aí depois a gente enche a piscina E nada Gente, eu faço mais uma panada Olha o que a pessoa está fazendo lá O que a pessoa está fazendo lá? Está ficando limpinha? Arcarim! Não, olha lá o ralinho Olha, gente Olha o ralinho Acorda Mami, eu já não consigo Mami! É muito bom Oi, Antonella Oi, Antonella Eu acabei Agora eu vou tomar banho com a menina Quer acompanhar comigo, gente? Música 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 Vai, vai lá que a mamãe põe a mogueira Aí gente, depois a gente volta Eu vou tomar um traché e a gente nadando Não é, irmão? Não, Tia, eu só deixo aqui Música 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 Ótima, vai chover Música 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 Mas sabe qual é a melhor de tomar banho de mangueira? Música Quando você vai encher na piscina Não tem como você ficar sem água Porque aí você fica muito triste Música 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 Gente, olha só o jeito de nadar muito ó Música 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 Gente, ela não conseguiu estourar essa bexiga lá Música 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 Estoura Gente, que bexiga Essa bexiga é feita do que? Música 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 E vamos falar tchau e vamos tirar essas crianças da piscina que a Antonella está com frio. Fala tchau, Antonella. Tchau. Tchau. Tchau.